E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mike Batista e você está no canal MB Tech. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar o X Output. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como faz a configuração do X Output. Porém, surgiram muitas dúvidas naquele vídeo e eu preferi refazer. Então se você joga com controle genérico como o meu aqui, eu jogo com controle ípega, como vocês podem ver aí. Eu já tenho esse controle aqui há um ano e meio, recomendo muito. Ele está durando bastante na minha mão pelo menos. Então é isso aí rapaziada. Então antes de mais nada, peço já que vocês deixem o likezão aí no vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E se você ainda não for inscrito aqui, seja muito bem-vindo, ativa o sininho aí e se inscreva, mano. Então sem mais enrolação, vamos para a tela do computador aqui e bora para o vídeo. Então pessoal, já estou aqui na tela do meu PC. Como vocês podem ver ainda, estou com a logo aqui do Costelinha Gamer, né? E eu tenho bastante tralha aqui no computador, mas... Bom, esse não é o tema do vídeo, né? Mas a primeira dúvida que surgiu aí, e eu já vou esclarecer essa dúvida, é de como desinstalar o Vigen, né, manos? Desinstalar o Vigen, que teve gente aí que não conseguiu desinstalar o Vigen. Então, ó, entra aqui nos arquivos, né? Este computador, desinstalar ou alterar algum programa, beleza? Então vamos lá, temos aqui, carregando aqui os programinhas aqui, que a gente tem vários, né? Então, deixa eu ver aqui, o Vigen, manos, o Vigen, o nome dele não é Vigen aqui, beleza? Aqui, ó. Este aqui é o Vigen, mano. Nefarios Virtual Gamepad Emulation Boost Driver. Então é este aqui que você vai desinstalar, então. Vamos desinstalar aqui, porque eu vou fazer a instalação tudo novamente, beleza? Então, se você não sabia desinstalar o Vigen, é dessa forma aqui, manos. Vou desinstalar ele aqui, beleza? E tá aí, o Vigen foi desinstalado, manos. Foi desinstalado o Vigen aí, beleza? Deixa eu só abrir aqui o local do arquivo aqui, manos. Porque teve gente também que falou aqui que não estava conseguindo salvar, né, manos. Então, para você conseguir salvar o Xoutput, você tem que extrair aquela pastinha do Xoutput, né? Criar uma pastinha normalzinha, assim, dele, ó. E ele tem que criar esse arquivo aqui e esse aqui, beleza? Quando vocês abrirem ele na primeira vez. Porque um aqui é o setup dele aqui, né, manos. Tudo que você salvar vai vir para esse arquivinho aqui. Então, eu vou excluir aqui a pasta do Xoutput para fazer tudo novamente aí com vocês, beleza? Ó, excluir aqui. Vou excluir aqui o atalho aqui só para não ter nenhuma dúvida, né, manos. Então, vamos lá. Vamos baixar, então, fazer tudo do zero aqui. Eu vou baixar o Vigen aqui, beleza? Primeiramente, vamos baixar o Vigen. Vigen Bus Driver, vamos lá. Vigen, ó, vamos ver qual desse que a gente pega. Vamos ver esse aqui como é que está. Eu só pesquisei Vigen Bus aí na bagaça aí, beleza? Aqui tem... É esse aqui mesmo, manos. Vigen Bus Driver. É esse aqui, ó. Pode baixar o instalador mesmo. Não precisa baixar aqui, ó. Esses aqui estão... No caso, estão zipados, ó. Beleza? Então, pode baixar o instalador direto que não tem problema. E aqui a gente já está abrindo aqui o instalador do Vigen. Vai sendo descolocar o C mesmo. Aí, aceita os termos aí. E instalar. Aí, terminou a instalação do Vigen. Vamos agora baixar o X Output, beleza? X Output. É barbada, mano. É barbada. Tem... Mas teve muita gente aí que ficou com dúvida. E por isso que eu estou refazendo esse vídeo aqui, beleza? Pode baixar esse aqui mesmo, ó. Vamos clicar aqui em Download. Esperar aqui os segundinhos. Vocês viram que eu sempre cliquei aqui, sempre no primeiro link, né, manos? Ó, ele vai vir zipado, ó. Ó, gurizada. Ele vai vir zipado, ó. Tem gente que estava dando dois cliques nisso aqui, tá ligado? E abrindo o programa e falando que não estava salvando o negócio. Mas não, você precisa ter o WinRar. Você precisa ter o WinRar aí no seu PC. Eu vou até botar aqui, ó. WinRar. Vocês vão baixar o WinRar aí, manos. Essa paradinha aqui que vocês vão baixar aí pra estar extraindo o X Output. Vamos minimizar aqui, ó. Eu vou extrair ele aqui, ó, manos. Extrair para a pasta X Output. Aqui, ó. Extrair to X Output. Beleza? E tá aqui o X Output, manos. Tá aqui. Não tem mistério, ó. Daí vocês podem excluir esse raro aqui, ó. Vou excluir aqui, ó. Beleza? Excluir a paradinha ali. Vamos entrar, ó. Vocês podem ver que ele não tem nada, nada, nada aqui dentro, ó. Eu vou pegar aqui, vou clicar com o botão direito e enviar para a área de trabalho como um atalho, beleza? Então, esse X Output, ele já tá lá na área de trabalho. Mas eu já vou dar dois cliques nele aqui, só pra vocês verem aí como é que funciona. Ó, eu vou ligar o meu controle. Deixa eu pegar o controle aqui. Só um minuto. Eu vou ligar ele. Liguei meu controle aqui, ó. Vocês podem ver ali, ó. Já tá aparecendo aqui, ó. Bluetooth Gamepad, ó. O que que eu vou fazer? Adicionar controle, manos. Adicionar controle. Agora eu vou editar, ó. Clica em Edit. Se você quiser, deixa eu ver aqui se... Ó. Vamos ver aqui, ó. Se tem português essa bagaça. Já tem português aqui, ó, manos. Pode botar em português aqui essa bagaça. E clicar aqui, ó. Em Editar. Beleza? Vamos aqui em Editar. Eu vou maximizar isso aqui, porque o nosso... Aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Em Configurar Todos. É lá embaixo, né? Configurar Todos. E bora lá configurar os botões, ó, manos. É simples, fácil e rápido. Não tem mistério, manos. Não tem mistério. É um negócio barbadinha de fazer, ó. Ó, Start. Select. Esse botão aí não tem no meu controle. Para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo. Opa. Pera aí que tá... É o meu controle aqui que tá... Ó, isso aí que tá acontecendo, ó. Não é problema no X-Ult-Puxa. O meu controle que tá... Que tá ruim. Ó, ele não tá chegando no valor máximo. É o meu controle que tá ruim, beleza? Vamos deixar em 98 mesmo. Aí. Também o meu controlezinho aqui já tem um ano e meio aqui. Quase dois anos, na verdade. Esse controle aqui da... Da Ipega. E tá aí, rapaziada. Ó, vocês podem ver aí que tá... Tudo funcionando de boas. Tirando que o meu controle tá bugado e o analógico, né? Ó, ele tá bugadão ali o analógico. Mas isso aqui é problema do meu controle. Não é problema do X-Ult-Puxa. Beleza? Mas se vocês tiverem um controle bom, vai funcionar normalmente. Ó. O meu controle aqui tá... Bem ruim. Mas é isso, mano. Vamos fechar aqui. Ó. Daí é só fechar. Fechou. Ó. Tô mexendo aqui, ó. Então já tá configurado. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar as configurações, ó. Salvei as configurações. Posso fechar já o programa, ó. Fechei o programa, beleza? Podem ver aqui, ó. Os dois arquivinhos, aqueles que eu falei no começo do vídeo, ó. Foi criado aqui os dois arquivinhos. Ó. Vou dar dois cliques aqui de novo. Ó. Já tá aqui, ó. É só iniciar o controle. Não preciso fazer toda a configuração de novo. Então, manos. Como vocês viram ali, o meu controle, ele tava bugadaço, né? Tava bugadaço. Só vou ligar o controle aqui de novo. Beleza. Vamos ver se vai aparecer aqui. Ó. Apareceu. Já foi reconhecido aqui. Vocês lembram que tava bugado aqui, ó. Ó. Podem ver aqui, ó. Que tá bugado ainda, né, manos? Então, se o de vocês ficou assim também, e depois vocês conseguiram ajeitar o controle de vocês, que eu acho que eu consegui aqui dar um jeito nos analógicos, vocês vêm aqui em configurar todos novamente, beleza? Pode configurar um por um, mas dá mais certo fazendo dessa forma aqui, configurando botão por botão, beleza? Ó. Vamos configurar tudo de novo, daí quando chegar lá no analógico, lá vocês vão ver que dessa vez vai funcionar o meu controlezinho. Eu acho, assim esperamos. Agora foi, ó. Então, tá aí, ó, rapaziada. Tudo configuradinho normal, ó. Vocês podem ver, ó. Eu tô botando pra cima aqui, ele tá indo pra baixo. O que vocês vão fazer aqui, ó. Se o de vocês der esse tipo de bug, é só clicar aqui, ó, inverter. Daí ele vai inverter o botão aqui, ó. Tô apertando pra cima, ele tá indo pra cima, pra baixo, indo pra baixo. Beleza? Então, só faltou isso aí no vídeo, porque realmente o meu controle, ele tava com os analógicos aqui meio afundados aqui, então eu tive que arrumar o controle aqui de novo. Beleza? Ah, e depois de fazer esse procedimento, é só clicar em salvar aqui de novo, né, mano? Só ver a configuração aqui de novo. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sanado todas as dúvidas aí de quem ficou com dúvidas. O vídeo anterior aí eu vou deixar no card em cima. Tem um outro vídeo aí configurando o X360 CE, né, mano? Pra quem, tipo, não conseguir, realmente não conseguir usar o X-Output, porque é quase impossível não conseguir usar um programa tão simples desse. Mas daí eu deixo o X360 CE também aí no card aí em cima ou no final do vídeo aí. Beleza? Então, até a próxima. Ah, não esqueçam de deixar o like no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo com aquele amigo seu que quer jogar um joguinho aí no controle genérico, beleza? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e falou!